Rapaziada, muito bom dia a todos. 4 horas e 25 minutos da manhã. Nossa, a luz tá dando uma melhorada. Rapaziada, 4 horas e 25 minutos da manhã. Saindo cedo de casa hoje. E hoje, rapaziada, é um dia muito diferente. Muito assim, guardado em toda... Não vou falar na minha vida, né? Mas toda a minha carreira trabalhando com caminhão. E eu estou indo lá pra Rodo Chico agora cedo. Cheguei em casa onde já era 11h30 da noite, galera. Fui descarregar a carga que eu trouxe lá de Joinville no aeroporto de Barulhos. E pensa na canseira que eu tomei ontem. 5 horas esperando pra descarregar. Mas faz parte do jogo, né, rapaziada? Já estamos acostumados. A gente sabe que tem hora que é rápido, tem hora que é enrolado, né? Enfim. E aí acontece. O pessoal da Rodo Chico me chamou ontem e falou Flávio, eu vou voltar pra Porto Alegre agora só no sábado. Hoje é quinta-feira. Falou, Flávio, a mãe tem um serviço pra fazer aqui, cara. Vem pra Rodo Chico cedo. Por quê? Vamos colocar, rapaziada, o tanque de 150 litros auxiliar nesse caminhão aqui. Eu só tô com o tanque dele original. Vai ser colocado o tanque de 150 litros auxiliar. E vai lavar o caminhão lá e tal. Choveu bastante lá no sul. O caminhão tá bem sujo. E... Tem um... Eles falaram assim, tem um serviço pra fazer aqui perto. O Garrega em Cajamar. Acho que levar pro aeroporto de Vibiracopos. Só que, rapaziada, eu vou com outro caminhão. Se liga. Me passaram a placa do caminhão. Falaram, você vai pegar o caminhão tal. Placa tal. Esse caminhão que você vai. Rapaziada, eu tô ansioso pra caraca. Porque, assim... Eu não vou dar spoiler pra vocês agora. Mas eu sei que é um caminhão. Não é uma caminhonete igual o Delivery. Não é um três-parto. É um caminhão, rapaziada. Você tá doido? Eu nunca dirijo um... Nunca dirijo um caminhão na minha vida. Eu entrei dentro. Sei mais ou menos ali as manhas. Mas... Dirigir, assim, trabalhar com caminhão é a primeira vez. Então, nesse vídeo de hoje, rapaziada... Olha, eu... Essa ambulância passou, né? Cheio de pisca. Nesse vídeo de hoje, rapaziada... Vocês vão ver, né? Vão conferir comigo a primeira vez. Eu dirigindo um caminhão de verdade mesmo. Como que vai ser, né? Tô ansioso. Nem dormi direito, praticamente. Então, eu vou fazer o primeiro dia de trabalho com um caminhão. Será que eu vou ficar nessa rota? Será que vão mudar? Vão me tirar de Porto Alegre? Eu vou começar a trabalhar com esse caminhão. Então, não sei, rapaziada. Não sei qual caminhão que é ainda. Eu sei que é um caminhão. Então, vamos ver se é um Truque, se é um Touco, se é um Bitruque. Bitruque, ó. Falei até errado. Se é um Bitruque, é o sonho do Flávio Germano. Será? Como é que vai ser? Então, acompanha aí o vídeozão. Daqui a pouquinho, tô chegando lá na Rodo Chico. E aí, eu vou mostrar mais detalhes pra vocês. Beleza, rapaziada? Quem não é inscrito no canal, já se inscreva. Ativa o sininho de notificações. Deixa aquele like. Bora pro vídeo. Tchau. É, rapaziada. Bom dia, bom dia. Bora que bora. Bora começar mais um vídeozão aqui no canal. Rapaziada, vocês não estão entendendo, não. Vê se você está vendo aí, sentindo que a câmera está mais alta. Isso é, maluco. Parece que eu tô num prédio de 10 andares. Ai, caramba, mano. Nossa, que top, rapaziada. Saindo aqui da empresa aqui agora. Tô indo ali com o destino a Cajamar. Fazer um carregamento. E eu venho aqui pra... Pertinho pra Campinas mesmo, pro aeroporto. Rapaziada do céu, mano. Que top é isso aqui, cara. Vocês não estão entendendo. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês com detalhes. Essa nave que eu tô aqui agora. Olha aí, ó. Nossa senhora. É top demais, galera. Top, top, top. Isso sim é caminhão de verdade. Olha lá pra vocês, viu. A gente acha que trabalhar ali no Express, no caminhãozinho 3 quartos, é da hora já. E é top, né? Express 3 quartos é top. Mas, rapaziada, a sensação de estar num caminhão desse aqui, ó. Sem palavras, de verdade. Então, bora aí deixar o likezão no vídeo. Tô acompanhando aí esse amanhecer do dia aí, ó. Solzão. Já querendo sair agora. 6 horas e 40 minutos quase. Tô aí na manhã do gato, né, rapaziada? Na manhinha. Que o caminhão é grande. A tensão é redobrada. Vamos fazer cagada aqui. Você tá doido. Mas vai dar boa, rapaziada. Vai dar boa. Não tem muito segredo, não. Ô, Chico, galera. Daqui a pouquinho eu volto aí com vocês aí. Mostrar pra vocês essa nave aqui. Você tá doido. Chão. Rapaziada. Vou passar pelo pedágio agora. Você tá doido. Com medo de ralar no pedágio ali. Porque é estreitinho ali a vaga, né? Você é acostumada. A vaga no espaço ali de você passar sem parar. É estreita assim. Dá pra passar. Mas você é acostumado a passar carro pequeno. Você tá maluco. Olha o tamanho disso aqui. Parece uma carreta, velho. Você é doido. Vamos na moralzinha aqui pra... Já não fazer merda no primeiro dia com o caminhão. Aí, ó. Aí, vendo aí, ó. O Fordinho. Qualificado. Tá, velho, seria. Na manhã do gato, rapaziada. Se impressam. Uma coisa que dá pra perceber aqui, que você já vê logo de cara, é a sensibilidade do freio aqui, rapaziada. Esse caminhão aqui, você vê que o freio dele é bem... é bem duro. Do Express, né? O do 3.4, ele já era mais firme, que é freio a ar. Agora, o Express é freio a óleo. Então, você vê que o freio dele é bem molinho, o do Express. Esse aqui já é bem... tá ligeiro. É só um toquinho aqui que ele freia, não. Você tem que pressionar um pouquinho mais. Você não pode pressionar muito, senão ele freia com força. O caminhão aqui é bruto, rapaziada. Aí, na manhinha aqui, passar o sem parar agora. Dá uma reduzida aqui, né? Tá doido. Devagarzinho, devagarzinho, sem pressa. Vamos pegar confiança no bruto. Agora vai, hein? Mirou, apontou. Vai, vai de boa. Aí tem a senha. Fechando. Primeiro obstáculo e desafio já foi vencido. Vamos pro próximo. É, meu povo. Olha nós aqui onde nós tá. Você tá doido, motorista. Olha a nave. Galera, já ganhou com o caminhão que é. Só pelo painelzão, né? Se liga, rapaziada. É um Constellation. A hora que eu parar ali, galera, eu vou mostrar pra vocês por fora esse caminhão. Qual o modelo que ele é. Mas é um caminhão muito top, galera. Muito, muito top. Olha esse parabriso. Olha essa visão que você tem da pista. Você tá doido, motorista. Que sonho. Eu sempre quis trabalhar num caminhão grande assim, mas não imaginava que ia ser tão rápido, né? Tão cedo. Vamos fazer um trabalho pertinho aqui. Eu vou carregar ali em Cajamar. E volto aqui pra Campinas. Mas dá pra ter um pouco da noção, né? De sentir um pouco o caminhão. De ver qual que é as manhas. Vou te falar depois aqui pra você as minhas primeiras impressões com esse caminhão, né? O que eu tô sentindo de estranho. Tô indo bem na moralzinha. Justamente aí pra... Você não tem as manhas do caminhão, né? Você nunca trabalhou com caminhão desse. Então, assim, você tem uma noção. Agora, saber na prática ali mesmo, eu não tenho. Então, tô indo na manha aqui pra pegar as manhas do caminhão. Eu vou mostrar pra vocês aí daqui a pouquinho mais detalhes. Por fora da cabine aqui. Esse caminhão aqui, ele é reduzido. Ele tem a... Não dá pra ver aqui, mas... Tem um botão de reduzido aqui. Taca-lhe pau, rapaziada. Bora que bora. Sonho mesmo vai ser quando a gente vai com essa nave aqui. Se for esse ou se for outro. Indo lá pro Nordeste, né? Fazendo essa viagem longa aí. Que negócio é de fazer. Positivo, meu povo? Então, acompanha aí. Daqui a pouquinho eu vou chegar ali. E eu vou mostrar detalhes dessa nave aqui pra vocês. Caminhão zero, galera. Zero, zero, zero. Muito novo. Positivo, acompanha aí o canal aí. Não se esqueçam, quem não é inscrito, já inscreve aí. Ativa o sininho de notificações. Deixa aquele like aí pra nós. Fortalece aí, ó. Pala o gato. Bora. Bora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. É isso aí, rapaziada Então estamos aqui Fazendo o tal do carregamento Estava na doca ali, galera O pessoal pediu para encostar numa outra doca aqui Para poder carregar Vai carregar um pouco em uma, um pouco em outra Então bora para lá É bom que a gente vai treinando manobra aqui Você está doido Abrir aqui bem Porque a pessoa vai falar Ela está de carreta, Flávio Rapaziada, nem a carreta não Mas o trem é grande Você está doido Meu celular travou Não sei o que já aconteceu aqui Não liga Lascou O que aconteceu com esse BO Agora ferrou Estou sem celular Pariu Era só o que me faltava Primeiro dia aqui de carregamento Sem ficar passando toda hora as informações para a empresa E agora estou sem celular É Lasqueira É meu filho Só coragem Tem que andar 20 por hora 10 não Rapaziada Que caminhãozão top Puta que pariu Barulho do motor Troca de marcha Que você sente aquela Puxada na troca de marcha Nossa senhora Ele é reduzido Rapaziada Dá para ver aqui Botão de reduzida Mas Não tem Só se estiver muito pesado Mas acho que a carga que eu vou carregar Não é pesada Acho que não vou nem usar esse botão Uma que eu nem sei usar esse trem aqui Onde é a Doca 400 Aí rapaziada Mostrar para vocês agora Mais detalhes Aqui ó O caminhão que eu estou trabalhando hoje É um Constellation Galera 14190 Robust Cabine simples Olha aí Câmbio de 6 marchas Botão de reduzida Dá as coisas aqui do motorista Aqui ó As coisas Mas está com sofá cama Olha que top Rapaziada Olha o tamanho dessa cabine Aqui é cabine baixa Galera Cabine Simples Só que ela é bem grande Comparado com o Delivery Isso aqui dá 3 cabines do Delivery Olha que top Aí o maneco aqui Sobe o manual Ele é bem simples rapaziada Essa categoria Robust aqui Ele entrou para substituir aquele Walker Walker eu acho que é isso Deixa eu mostrar aqui do lado de fora Para vocês Aí ó 14190 Olha o tamanho desse baú Caminhão do Toco Constellation Esse é o Robust Desligação Olha a cabine simples Teto baixo A balzão grandão rapaziada Olha esses canion aí ó Cê tá doido Nave demais hein Olha Coisa mais linda do mundo Tá maluco Isso aí rapaziada Guardando o carregamento aqui Se tiver lá fora Eu vou mostrar mais detalhes Para vocês dele aí Fechou Top É rapaziada Tamo aqui Já fez o descarregamento aqui na Azul de VCP Em Campinas Tamo aqui com broto galera Pessoal vocês não vão acreditar Meu celular deu pau Não acende mais Não sei o que aconteceu Tava com 30% de bateria Pus para carregar Mas ele travou Tô sem celular Vai vendo Vou mostrar o carregamento aqui pra vocês Vou mostrar o carro aqui pra vocês Com o baú aberto Com o baú aberto Ó Ó o baúzão dele É um baú frigorífico Mas tá sem a máquina Só isolado E não fecha o baú Não fecha o baú Já mandei mensagem pro rastreador Pra liberar a trava aqui Senão não consigo fechar a porta do baú Como que vai embora com a porta aberta assim É pra acabar com o pique do Goiás Tá doido o motorista Aí rapaziada Dá um close pra vocês aí da máquina Caminhãozão top hein Robust R$14,190 aí ó Volkswagen Ele rapaziada Esse caminhão ele entrou no lugar do Walker Aquele caminhão Bruto né Ele é simplesão galera Básico, básico, básico né É um caminhão de entrada da Volkswagen Então ó Ele é vidro manual Não tem vidro elétrico Não tem nada galera Nada, nada, nada Só tem ar-condicionado Esse painelzinho do meio aqui ó Não acende informação nenhuma Só luzes mesmo né O Constellation mesmo Ele acende no display vermelho aqui ó Esse aqui não tem nada Ele é preto ó Só acende as luzes de identificação aqui Aí ó Câmbio do bichão Seis macho Botão de reduzida E é isso aí Esse é o bruto Ó a cabine, espaço Ó ele não tem nem Um negócio pra abrir aqui o teto Nem sei se abre isso aqui Colocar interclima As luzes Constellation Acende a iluminação aqui ó Ó não tem a tomada aqui De carregar o celular Só tem aqui Não tem som Básico, básico, básico Cê tá doido Isso aí galera Então Isso aí foi a nossa primeira experiência Com caminhão mesmo né Ó Toco Caminhãozão bruto Acho que ele é pra 14 pallets Esse caminhão 12 pallets Uma coisa assim Acho que ele é 14 14 pallets Grande pra caramba Bem diferente Você dirigir do que Tava acostumado com 3 quartos né Ele é bem mais lento Né Normal de caminhão grande né Não tem o mesmo torque Que um 3 quartos Que o Express Então piorou Porque o Express é carro de passeio né Então tá aí o bruto Beleza então rapaziada É isso aí Vamos ver se o pessoal Desbloqueia o baú aqui Pra gente fechar a porta ali E finalizar por hoje Fechou Tamo junto Até o próximo vídeo aí Fique com Deus E tudo de bom Valeu